Olá, já estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E temos hoje no estúdio Fausto Lopes, que é o novo diretor de relacionamento com o cliente da Intuit. A empresa desenvolve sistemas de gestão financeira que simplificam e impulsionam os negócios de micros e pequenas empresas, além de profissionais autônomos. O portfólio de produtos da empresa no Brasil inclui os sistemas Kickbox Zero Paper e Kickbox Online, que são baseados na nuvem e tem mais de 4 milhões de usuários no mundo. E o próprio Fausto vai conversar com a gente sobre esses produtos, sobre o que é a empresa. E essa não é a primeira vez que ele assume um departamento de relacionamento com o cliente. Ele já exerceu a função na IPStream e foi analista de finanças e planejamento na Lufthansa, atuou em diversos cargos no HSBC, sendo mais recente como gerente de operações sênior. Fausto é graduado em administração pela Universidade Estácio de Sá, com MBA em engenharia de produção pela FAI, de Curitiba. É tudo isso mesmo, Fausto? Falei certo? Falou certinho. Seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. E a gente vai conversar sobre a Intuit. E primeiro eu queria saber o que essa empresa desenvolve, para quem ela vende. A Intuit é uma empresa norte-americana, tem mais de 30 anos de mercado, está com um faturamento hoje em torno de 6 bilhões. De dólares? De dólares, acho. E ela desenvolve, principalmente, como você bem me falou, sistemas de gerenciamento financeiro, focados para autônomos, pequenas e médias empresas. Nos Estados Unidos, ela tem uma gama de produtos muito maior do que no Brasil, produtos relacionados a imposto de renda, gestão pessoal de finanças. Aqui no Brasil, ela focou no produto chamado QuickBooks Online e também adquiriu uma empresa brasileira chamada Zero Paper e criou também o produto QuickBooks Zero Paper. O QuickBooks Zero Paper é mais focado para o microempresário e também para a gestão pessoal de finanças. E o QuickBooks Online, ele é mais focado para a pequena e média empresa e ele tem uma visão mais contábil também de gestão financeira. Então, ele também serve para essas pequenas e médias empresas poderem fazer parte toda contábil da gestão financeira. Ótimo, eu queria que você detalhasse um pouquinho o que é essa gestão financeira. Você está falando aí de micro e pequenos, inclusive individual lá fora. Exato. O que eu consigo fazer com esses sistemas desenvolvidos pela Intuit? Bacana. Quando você pega o dia a dia normal de um negócio, é comum você ter entradas de receita, custos, funcionários que você tem que gerir, empresas que você tem contato e relacionamento constante. Então, a plataforma, ela dá oportunidade para o usuário fazer todo esse controle de entradas e saídas, então, o fluxo de caixa em si. Ela tem funcionalidades para você poder repetir uma transação que sempre ocorre, tem funcionalidades para integrar com o banco que você opera. Então, ela facilita, a ferramenta facilita muito o dia a dia do empresário. E como a gente bem sabe, no Brasil, o pequeno e o médio empresário, a correria que ele tem é muito forte. Ele tem que ser, jogar nas cinco, nas onze posições. Ele tem que ser o RH. Geralmente é só ele, né? É só ele, normalmente. Normalmente. Então, ele precisa ter uma facilidade na gestão financeira. Então, o produto, ele se propõe justamente a quê? A facilitar essa gestão financeira de entradas e saídas, fluxos de caixa, geração de relatórios que vão ajudar na tomada de decisão. Ele vai poder saber onde ele está tendo mais receita, onde ele está tendo mais custo, o que ele tem que ajustar para deixar a operação dele mais redonda. Então, isso geralmente, quando você não tem uma plataforma para te ajudar, toma um tempo muito grande seu. Que você, normalmente, tem que estar aí no dia a dia, fazendo o que você faz bem, e você tem que parar também para fazer a gestão financeira. Então, se você levar muito tempo para fazer essa gestão financeira, você acaba não conseguindo focar muito no seu negócio. Então, a nossa proposta é justamente conseguir facilitar o máximo possível essa gestão financeira do empresário. E pensando no micro, ou até no empresário individual, que a gente já chegou a falar, o custo para ele é acessível? É muito acessível. Claro, mas isso é um ponto que eu, particularmente, acho muito interessante na Intuit. Tem um valor de mercado muito, muito acessível. A gente, inclusive, tem programas de desconto. Cada época do mês, a gente, na verdade, opta pela melhor opção que a gente tem. Mas eu acho que o produto, se você comparar com o que tem hoje tradicional no mercado, ele é muito, muito acessível. E realmente dá um ganho para o empresário em relação ao custo operar com a nossa plataforma. E ele pode fazer esse contrato? Esse contrato é anual, é mensal, semestral? Como que ele utiliza isso? Existe opção mensal e anual. Então, como temos produtos diferentes, mas as opções que a gente tem hoje são, você pode fazer um pagamento mensal, com débito direto em cartão de crédito, e também tem uma opção anual com boleto. E como que ele faz a implantação desse sistema dentro do processo dele ou dentro do maquinário que ele tem à disposição? A plataforma, ela já é pronta. A plataforma é na nuvem. Então, na verdade, quando você faz o seu cadastro na plataforma, você já recebe toda uma série de menus e de funcionalidades prontos. Então, você, na verdade, você tem que começar a operacionizar a plataforma como? Cadastrando seus clientes, cadastrando as receitas que você tem para receber, os custos que você tem. E conforme você vai fazendo isso, o próprio sistema automaticamente já vai gerando para você as visões necessárias para começar a te ajudar na gestão financeira. Então, é uma plataforma que você já compra toda pronta, ela já vem toda pronta, e pelo simples fato de você começar a utilizar ela, ela já começa a te dar visões e relatórios e reportes para ajudar na gestão financeira. Tá. E aí, ele não precisa de um equipamento de última geração. Não precisa, não precisa. Não precisa, porque, às vezes, quando pensa em pequeno, ele acaba tendo um equipamento, às vezes, até um pouco obsoleto. Sim, sim. Acho que essa é uma das grandes vantagens de estar na nuvem, é que você realmente consegue fazer a instalação de uma super plataforma com uma máquina bem simples. Então, isso também é uma... Com certeza, é uma vantagem. Você não precisa ter milhões e milhões de gigas de memória, de processamento, para conseguir fazer a plataforma rodar. O fato de estar nas nuvens não deixa um pouco de receio? Ninguém vai adquirir essa plataforma, visto que algumas pessoas ou alguns pequenos empresários podem ter um certo receio de acessar isso? De estar na nuvem. É, isso é uma questão que, se a gente for analisar bem, já vem sendo perguntada nos últimos 10 anos, essa ida para a nuvem, se a gente perceber bem, o mercado todo está cada vez mais indo para a nuvem. E que é maravilhoso, eu acho maravilhoso. É, eu acho que é o futuro. Se a gente for ver bem, há 10 anos atrás, um banco nunca pensaria em ter alguma coisa na nuvem. E os bancos hoje já estão começando a ir para a nuvem. A própria Oracle, se a gente olha, há 10 anos atrás, a gente diria que nunca faria servidores na nuvem e hoje é a principal linha de negócio dela. Então, a nuvem hoje é muito segura. Não existe, assim, nenhum hoje risco de se operar na nuvem. As empresas que operam hoje, que fornecem serviços na nuvem, elas são super sérias, super estruturadas. A gente está falando de Google, Amazon, Microsoft, IBM, então, Oracle. São empresas que estão consolidadas no mercado e que têm um nível de compliance muito alto e de segurança da informação também, contingência. Então, eu realmente não vejo como, nenhum risco. E não tem perigo de perder, né? Nenhum. Que é um outro receio, né? De repente, sumir todo o material dele porque há um backup de tudo, né? Nenhum perigo. Assim, eu diria que é praticamente impossível disso acontecer por causa das contingências que existem. Agora, você falou que a Intuit é americana, não é brasileira. E quanto tempo já ela está aqui no Brasil? No Brasil, ela está agora há 4 anos. Ela entrou no Brasil adquirindo a Zero Paper, como eu falei. E daí ela começou a operação dela aqui no Brasil. E por que ela não trouxe esses aplicativos, essas soluções para o cidadão comum, só para a empresa? Você falou que nos Estados Unidos ela trabalha com o planejamento financeiro individual, né? Sim, é o Selfie-Bloid, que é o orçamento doméstico, vamos dizer assim. É isso. Ela também tem esse produto lá, que a gente chama de Mint, mas acho que foi estratégia mesmo de mercado. Acho que faz uma análise de mercado, olhando qual seria a melhor forma de entrar, decidiu-se, por exemplo, com o QuickBooks Online e o QuickBooks Aeropaper, que é o produto do Brasil. Isso não significa que o brasileiro ainda não sabe fazer suas finanças e, portanto, não teria um mercado para isso, não? Não, não significa. Acho que foi simplesmente uma estratégia de mercado mesmo. Tá bom. E para eu acessar, eu quero ter, quero contratar esse serviço. Eu entro em contato com a Intute e é um processo rápido. Na verdade, você não precisa nem entrar em contato. O produto é online. Tudo, tudo. Exatamente. Então, você pode ir... Logicamente, se os nossos clientes ligarem para a gente, a gente vai ter o maior prazer de atender e de orientar como realizar uma assinatura, mas o produto é online. Então, assim, basta acessar o portal, fazer o seu cadastro e já começar a operacionalizar. É bem simples o cadastro. As formas de pagamento também são bem... Como o nome da empresa diz, Intuit, é tudo muito intuitivo. E não diria que demora mais do que dois minutos para fazer um cadastro e começar a operacionalizar a plataforma. Bem legal essas informações. A gente vai dar uma paradinha agora, e a gente vai voltar no próximo bloco, e aí vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento com o teu cliente, para que a gente possa saber da sua contratação. A gente vai dar uma parada e voltamos em seguida com o programa Consumo em Pauta. Consumo em Pauta Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com o Fausto Lopes, que é o novo diretor de atendimento ao cliente da Intuit. No bloco passado, ele já explicou para a gente o que faz, quais são os produtos que a Intuit oferece ao mercado, basicamente, a gestão financeira, tanto para negócios, tanto para micro, pequenas empresas, quanto para grandes empresas também, ou não? Vocês estão focados mais para os menores? São os menores. Agora, qual a importância da empresa em ter um diretor de atendimento ao cliente, sendo que ela é B2B? Atendimento ao cliente também é mais voltado ao B2C, né? É, assim, acho que o ponto importante que a Intuit, ela é uma empresa que foca muito no cliente. Então, essa área de Customer Success, ela é uma área que, globalmente, ela tem uma presença muito forte. E o cliente, dentro da Intuit, ele tem uma força muito grande. Inclusive, ele está na nossa estratégia, assim, em primeiro lugar. Então, essa questão de ouvir o cliente, entender o que o cliente quer, é algo prioritário para a Intuit. Foi, inclusive, que eu me apaixonei pela empresa por esse ponto. Então, acho que o que muda, a pergunta foi o que muda na... Isso. Qual a importância, né? A importância de ter. Eu acho que é, primeiro, manter os padrões globais de atendimento que a gente já tem hoje. Conseguir criar, realmente, esse vínculo com o cliente, esse relacionamento com o cliente. E ouvir a voz do cliente. Isso, para a gente, é fundamental. No Brasil, a gente está com uma estratégia muito forte, onde o cliente participa ativamente. Então, acho que a importância de ter hoje um diretor de atendimento é justamente conseguir colocar a voz do cliente nas decisões estratégicas e fazer com que o cliente tenha essa importância em toda a decisão que a gente toma como time executivo. Então, acho que o principal, assim, o principal desafio do diretor de atendimento é esse. Além de todas as outras estratégias que a gente tem também com o cliente para poder atender ele de forma... A gente vai falar das estratégias daqui a pouco, mas a gente trabalha bastante aqui no Brasil a ideia de que o cliente ou o consumidor, dependendo do nível da empresa, é o próprio consultor da empresa. Vocês têm essa visão? São eles que podem possibilitar ver o que está dando certo e o que não está dando certo desde que a empresa esteja disposta a ouvi-lo. Perfeito. Esse é um ponto muito interessante na Intuit. A gente tem um exercício lá que a gente chama de follow me home, que consiste no seguinte. A gente vai até um cliente que utiliza ou não a nossa ferramenta. E a gente passa lá um dia com esse cliente entendendo como que ele de fato operacionaria o negócio dele, como que ele usa a nossa plataforma ou como ele poderia utilizar a nossa plataforma. Então, o processo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade, do que precisa ser feito em relação ao cliente dentro da Intuit, ele é feito de fato ouvindo o cliente e vivendo o que o cliente diz. O dia a dia dele. Perfeito. Então, esses exercícios hoje é que geram todo o direcionamento do que a gente vai fazer para melhorar a experiência do cliente com a nossa plataforma. Então, eu acho fantástico porque a gente ouve muito isso, mas é difícil você de fato ver isso acontecer. E eu já estou lá agora há três meses e eu já participei de pelo menos cinco desses. Então, assim, realmente é uma cultura muito forte de ouvir o cliente, desenvolver a plataforma orientada no que o cliente quer. Então, acho que de fato eu posso afirmar que a Intuit hoje é uma empresa totalmente centrada no cliente. quer dizer, você tem duas portas de entrada, então, de informação, né? Vocês vão atrás dessa informação e ele também traz, né? Exato. estão abertas essas duas portas. Perfeito. Que é justamente o que a minha área hoje tem que fazer muito, né? A gente recebe muito feedback de clientes também através dos atendimentos, por e-mail, por telefone. Então, a gente tem toda uma responsabilidade de analisar o que está sendo falado para poder também gerar os direcionamentos do que a gente precisa fazer. Então, são duas, realmente são duas entradas de informação de como o cliente se comunica com a gente, né? Me dá a sensação, me passa a sensação mais ou menos de uma ouvidoria, né? Que chega até lá, faz o mapeamento daquilo e joga para frente para processos, para melhorar processos. Mais ou menos isso, né? Exato. Então, o que a gente chama... Eu diria que o Customer Success ainda é uma evolução da ouvidoria. É uma evolução da ouvidoria, tá? Que está sendo muito usado fora do Brasil, isso, né? Exato. Eles estão usando mais o termo de Customer Success, do que propriamente ouvidoria, né? Isso. Agora, o que pode mudar, na Intuide, com a sua contratação nessa questão de relacionamento com o cliente da empresa? Bom, existe hoje... A Intuide tem uma estratégia muito forte, muito consolidada. A gente acabou de ter uma... O nosso novo CEO acabou de implantar uma estratégia muito assertiva, muito objetiva. E um dos pontos que a gente vai focar agora é na inteligência artificial. Então, quando você começa a escalar e ter mais clientes, fica impraticável de você, por exemplo, ler todas as sugestões que o cliente está te dando. Você, logicamente, vai ter um esforço para ler tudo, mas você precisa ter uma inteligência artificial te ajudando a apontar onde é que estão os principais pontos de dor do cliente, os principais pontos de atenção. Então, acho que a primeira coisa que vai começar a mudar é a implantação de inteligência artificial nos nossos processos. Esse é o ponto um. Com a minha vinda, eu acho que um ponto que eu quero muito focar agora é suportar também a estratégia do Brasil. A gente tem uma estratégia no Brasil hoje que está muito focada nos pequenos e médios empresários, mas também nos contadores. Então, hoje, eu quero ter um dos pontos que eu preciso hoje, que eu vou fazer, é um canal super dedicado para contador. Então, a gente vai ter um canal onde os contadores vão poder entrar em contato com a gente. E o tipo de atendimento, até um atendimento um pouco mais sofisticado, porque as dúvidas são já mais relacionadas à contabilidade. Então, esse é um ponto que é de primeira mudança agora aqui no Brasil. e eu acho que não seria mudança, mas seria adotar os padrões globais, é como eu começo a engajar outros canais também aqui no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, comunidades, a gente tem redes sociais, todos esses canais, eles também são bons canais de engajamento com clientes. E um grande desafio que eu tenho também é como eu consigo engajar cada vez mais esses canais dentro da Intuit. Quando você fala em engajamento, você está querendo colocar que os dois lados aí do balcão, vamos dizer assim, tenham esse relacionamento constante, é isso. Perfeito, sim. Imagina que você tem um cliente que teve alguma dificuldade de utilizar uma plataforma, alguma dúvida, e ele conseguiu, através do atendimento, resolver aquela dúvida, e ele aprendeu como fazer aquilo. Imagina se esse, depois de passar algum tempo, um outro cliente tem essa mesma dúvida, só que aí, através de uma comunidade onde todo mundo se autoajuda, esse cliente anterior que teve, que teve a dúvida, ele mesmo responde a quem perguntou. Eu acho que essa experiência do cliente com cliente é muito rica porque ele usa o nosso produto no dia a dia. Ele é o verdadeiro advogado da nossa marca, ele é que sabe utilizar aquilo, ele é o hard user que a gente chama, ele é quem usa mais aquela plataforma, sabe como ela funciona, então a experiência dele para outros clientes é muito rica e ajuda muito a criar uma experiência de atendimento muito forte. Então esse engajamento de comunidade para a gente também é muito importante e é algo que eu quero desenvolver mais aqui no Brasil. Hoje não tem, ainda? Existe, mas eu preciso engajar mais, eu preciso ter uma atração maior nesse canal. Porque hoje esse canal de autoajuda, vamos dizer assim, ele já está funcionando, mas você quer atrair? Eu quero ter mais, exatamente. E aí, para isso, você falou que vai usar as redes sociais, vai usar o máximo possível de ferramentas, de plataformas, para poder desenvolver isso. Agora, isso é fechado, é só para quem tem a solução, a plataforma? Tem um ambiente que sim, só para quem tem, mas a gente fora da plataforma, no ambiente não logado, existem também conteúdos de autoajuda, blogs, então a gente também tem canais onde os clientes podem buscar tanto dúvidas que eles tenham para começar a utilizar o produto, como também dúvidas contábeis, a gente tem bastante conteúdo para autoajuda do cliente também fora da plataforma não logada. E o logado vai ser justamente para ter essa interação entre os próprios clientes da empresa. Sim, sim. Até porque, como eles estão utilizando... Muitas empresas já que têm feito isso, né? Tem, tem. Não é uma inovação, a dificuldade é como você consegue realmente engajar essa comunidade. Então, acho que esse que é o desafio. Mas, sim, já existem várias empresas fazendo esse trabalho de comunidade. Agora, e para criar uma confiabilidade nesse processo todo, nesse processo de autoajuda, existe muito trabalho, muita dedicação para aquele que está entrando ali e falando, porque a gente sabe que pode acontecer de alguém não colocar informação. Ou seja, na verdade, o que eu queria te perguntar é se vai ter uma curadoria de textos ou de informações ali dentro? Com certeza. A gente tem que ter uma moderação, até porque a gente não pode, a gente não sabe o que está sendo escrito ali, então, precisa realmente ter uma moderação antes daquilo ali ser publicado. Mas, a própria inteligência artificial pode começar a ajudar nisso. Então, assim, palavras, às vezes, que não cabem ali. Ou então, é uma pergunta que foi feita relacionada a uma sociedade específica, resposta que não está conectada com aquilo. Então, sim, tem que ter uma uma moderação, mas, de novo, a inteligência artificial com a escala pode começar a ajudar a gente também nisso. Fausto, a gente vai dar mais uma paradinha, tá? E no próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais com você sobre o uso da inteligência artificial nesse processo todo da Intuit. Bacana. Então, voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Varejo Vivo com Jota Ferreira e Wanderlei Oliveira. Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com o Fausto Lopes, que é o novo diretor de atendimento ao cliente da Intuit. Ele já explicou para a gente o que a Intuit oferece ao mercado, que são sistemas de gestão financeira de negócios, para micro e pequenas empresas, além de profissionais autônomos. E, no bloco passado, ele começou a falar sobre o uso da inteligência artificial na área de relacionamento. Agora, essa inteligência artificial está também presente nas soluções da Intuit? Sim, existe inteligência artificial hoje na Intuit. É algo que a gente quer alavancar mais. Então, toda a nossa trajetória daqui para frente vai ser com foco muito grande em inteligência artificial, não só no entendimento, mas também em transações do dia a dia do cliente utilizando a nossa plataforma. E aí, você pode ter vários exemplos da inteligência artificial entendendo como que está as entradas e saídas daquele cliente e sugerir para ele, por exemplo, pegar um empréstimo para poder antecipar alguns custos e ele ter um ganho ali na frente. Ou então, antecipar recebíveis para ele poder pagar o que ele tem de custo ali no curto prazo para ele ter mais caixa no futuro. Então, a inteligência artificial que a gente vai aplicar na plataforma para o cliente é muito focada na gestão financeira para ajudar ele a tomar cada vez mais as decisões que normalmente ele teria que parar para analisar. Muitas delas, a própria inteligência artificial ia começar a sugerir para ele. Não vai tomar a decisão, mas vai sugerir. Então, isso é um bom... É uma consultoria para ele poder melhorar o negócio dele. Sim, porque se ele precisar contratar uma consultoria. Perfeito. Se você for ver a consultoria, eu faria isso. Ele analisaria seu fluxo de caixa. Você pode antecipar pagamentos, estende o prazo de pagamento das suas contas. Seu fluxo de caixa vai melhorar, vai piorar. Então, essas análises todas, a gente normalmente faz utilizando ali o tempo e vendo o que é melhor. A máquina pode começar a fazer isso. Então, essa é a ideia de inteligência artificial para o cliente. Existem outras aplicações também para marketplace, para diversas outras integrações que a gente poderia fazer com a Intuit. Mas aí, o futuro é que vai dizer o céu é o limite para a sua implementação. Acho que no início, a gente já tem bastante coisa para a inteligência artificial que vai ajudar muito o nosso cliente no dia a dia. Então, acho que, como eu disse, o futuro realmente, para mim, ele vai ser brilhante a aplicação de inteligência artificial na Intuit. Vai melhorar muito a experiência do cliente. Agora, você acha que o brasileiro já está preparado para o uso dessa inteligência artificial? E sinto que ele tem um pouco de receio ainda. Você diz no atendimento ou no uso? No uso. Mas é um bom ponto. Eu não sei se saberia responder se ele tem ou não tem. O que eu falo, pessoalmente, eu gosto bastante de sugestão de inteligência artificial desde que ela seja boa. Então, acho que é fundamental que quem esteja fazendo a gestão financeira, ele vai precisar entender daquela sugestão que está sendo dada, por exemplo. acho que o mercado brasileiro ainda está se desenvolvendo com a inteligência artificial, mas a gente já tem grandes players hoje aplicando a inteligência artificial. Então, grandes bancos, empresas de telecomunicação. Então, acho que isso ajuda a disseminar mais também a inteligência artificial para o cliente. Então, com isso, eu entendo que não vai ser um caminho difícil de começar a encantar os clientes com a inteligência artificial. No momento que ele perceber que muitas soluções como essas da Intuíde e que tem esse algo a mais, que está agregado à inteligência artificial, pode fazer com que o negócio dele indique que o negócio dele possa crescer, possa dar direcionamento para ele, ele vai aderir mais. Eu entendo que, assim, o ser humano, a gente tem uma necessidade de uma interação com o outro ser humano. Isso é algo natural nosso. Então, eu acho que quando você começa a ter uma decisão muito difícil ou tão muito estratégica, você vai preferir ter, normalmente, uma consultoria de um expert. Isso é outro ponto que na estratégia da Intuit também vai ser cada vez mais alavancado, que é colocar o nosso cliente em contato com quem é especialista naquele assunto. No nosso caso, normalmente, é o contador. Mas você pode ter também, às vezes, no seu processo do seu negócio, outras pessoas que sejam expertas na sua linha de negócio. Então, você pode ter um negócio de vender velas, por exemplo, e você precisa de alguém que venda caixa para empacotar suas velas. Então, a gente quer criar também esse engajamento entre os nossos clientes e falar, ó, tem esse cliente que ele vende caixas. Por que você não utiliza essa solução para fazer, para agregar ao teu negócio? Então, é aquela coisa meio de comunidade, que cada vez mais eu vejo que há uma interligação nisso. Principalmente, quando eu penso, quando eu vejo esses co-workers, eles mesmos se disseminam dentro deles, quem é quem que está ali e vai oferecendo soluções. É mais ou menos isso. Perfeito, só que todo mundo, acho que a grande vantagem é que todo mundo está usando a nossa plataforma. Então, como integrar esses dois clientes é muito mais fácil para a gente, além de gerar uma experiência ótima para o cliente, porque ele vai resolver a questão dele de negócio e vai estar interagindo com um cliente que também usa cookbooks. Então, para a gente é bom, para o cliente é bom. E isso que traz mais cliente é porque ele vai querer estar dentro dessa comunidade e ofertando aí vários clientes da Intuit, o que ele vende, o que ele produz ou o que ele comercializa, sei lá. E a experiência dele vai ser boa, o negócio dele vai prosperar, o negócio dele prosperando. As pessoas que ele conhece vão ver que ele está prosperando e vão falar, por que você usa? Então, você começa a gerar um buzz e um boca a boca ali do produto. Você falou várias vezes no global. A Intuit está em vários países? Está em vários países. A gente falou lá no início, ela é muito mais na norte-americana, mas ela começou uma expansão já tem um tempo. Então, hoje a gente tem Brasil, Austrália, Inglaterra, França, Índia. Tem alguns outros países, eu realmente não sei todos, mas ela já tem uma expansão, uma expansão global. Já está com presença, hoje, muito forte. Austrália, Índia, Londres, UK, no caso, Brasil, e Canadá. Canadá. Então, ela já tem essa presença em outros países, o que é muito bom também, principalmente pela perspectiva de atendimento, porque a gente começa a ver, o Brasil, logicamente, vai ter suas particularidades em termos de negócio, contábil, tributário, mas o atendimento em si, você tem muitas experiências que você pode importar. eu acho muito bom lá, porque eu consigo trocar com os meus pares globais e saber como é que foi essa operação, o que você fez, o que foi bom, o que não foi bom. Eu consigo fazer isso com vários países, então, para mim, é muito rico, porque eu consigo pegar os melhores casos de cada país, ver o que de fato caberia bem no Brasil e consigo saber quais foram os erros. Então, eu consigo ver que a gente não cometeu os mesmos erros. Então, isso é muito bom. Quer dizer, aquela coisa de antecipar a solução de um problema que pode vir. Exatamente. a experiência de lá. Exato. Então, porque foram países que começaram um pouco antes do Brasil, então, já entraram num nível de escala maior do que a gente, então, é que eu consigo fazer essas trocas e aí, cada vez mais, ir otimizando a estratégia que eu preciso para implantar aqui. Aqui no Brasil, a gente está em São Paulo. Em São Paulo. A sede é São Paulo, mas vende para o Brasil todo, já que é online, está no Brasil todo. O relacionamento e atendimento com o cliente? Também, no Brasil todo. Como que eu acesso a empresa via online? Você tem um site ou é um aplicativo? Temos as duas opções, você tem o site web e você tem também o aplicativo. Pode ser baixado em qualquer loja de aplicativo. tanto na Google Store quanto na Apple Store. E a contratação pode ser feita, tanto faz, pelo aplicativo, a contratação desse serviço? Sim, sim. Tanto pelo aplicativo quanto pela web? Pela web. E qual é? É www.quickbooks.com.br. Eu posso depois passar... A gente coloca isso no texto depois direitinho de qual é o endereço. E qualquer pessoa pode, qualquer profissional liberal ou pequena empresa, pode acessar e pode baixar, pode comprar, pode assinar. Sim, qualquer empresário pode adquirir o sistema. basta acessar, fazer o cadastro. Tá. E aí, falando em relacionamento, em atendimento, quais são os canais que vocês têm para esse relacionamento? É telefone, é e-mail? Tem telefone e e-mail dentro da plataforma. A gente também tem uma... Na parte de telefone, a gente tem um modelo que a gente chama de Call Me Back. Então, às vezes, você não quer ligar e não pode falar naquela hora, mas você vê que a gente retorre. Então, tem esse modelo modelo também. Dentro das redes sociais, a gente também faz atendimento. Então, Facebook, Twitter, também, se entra alguma... algum tipo de questionamento por lá, a gente também faz esse atendimento. E das comunidades também. A gente posta conteúdos, responde perguntas dos clientes. Então, tem... É multicanal, realmente, o atendimento. Relativamente, o atendimento. Tá. E? Não é 24 horas por dia? Não é 24 horas por dia? A gente chama de 24 por sete. 24 por sete. O nosso caso não é emissão crítica, então, não tem. Sim, sim, sim. Obrigada, Fausto. Eu acho que bem interessante. Eu fiquei, assim, um pouco desejando que isso estivesse para o cidadão também, para o consumidor final, essa gestão. Quem sabe? A gente precisa muito aqui no Brasil isso, né? Essa educação financeira, talvez, né? De uma plataforma como essa. Agora, a gente já tem várias aí, mas mais uma é boa, né? Eu diria o seguinte, assim, o QuickBooks Zero Paper, você consegue fazer a gestão da sua vida pessoal. Inclusive, eu faço. Eu utilizo o QuickBooks Zero Paper para fazer a minha gestão pessoal. Agora, não é o, não é, vamos lá, o que o produto foi feito para, mas ele serve também. Mas a gente tem produto também fora do Brasil hoje que faz isso. Então, quem sabe... A gente já falou em termos de dois produtos, né? Qual a diferença de um para o outro? Então, o QuickBooks Zero Paper, ele é mais para o microempresário, para o MEI. E ele também é muito focado em fluxo de caixa, controle de entrada e saídas, tem relatórios gerenciais também, mas o foco dele é mais para o MEI. O QuickBooks Online, ele já é mais focado para o pequeno e médio empresário, mas ele tem uma visão contábil muito forte. Então, hoje, inclusive, eu diria que das aplicações que existem hoje online, no Brasil, ele é um dos únicos que tem essa visão contábil e isso reconhecidamente pelos contadores e por quem utiliza. Então, você consegue tirar DREs, balanços patrimoniais, indicadores financeiros. Então, ele tem, além dessa gestão financeira de dia a dia, ele também, tem uma parte contábil que facilita muito também para o contador, porque todas essas empresas, elas necessariamente têm que ter um contador para poder ter toda a parte de impostos, enfim, tudo que a tributação hoje do Brasil exige. Então, com isso, esses relatórios vão ajudar muito também o contador a poder realizar toda a parte dele que é obrigatória aqui no Brasil para um pequeno e médio empresário estar compliance com toda a regulamentação. Agora, os dois são online, né? Os dois são online. Porque um tem o nome online, mas o outro não. Os dois são online. Os dois são na nuvem. Tá bom. É isso. A gente termina, está terminando a nossa entrevista. Eu te agradeço muito pela tua presença, pelas informações. Obrigado por me receber. E se você tiver novidade, avisa a gente que a gente está sempre disposto a passar novidades aqui. Se você tiver para o cidadão comum, então o indivíduo ainda vai ser melhor ainda, tá bom? Vai deixar. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Termina aqui. Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto